Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso sisteminha de roupa bandeira né, para Airsoft eu preciso carregar novamente o projeto toda vez que eu for executar né, toda vez que eu fechar no simulador, no Arduino não precisa, ok, tô salvando aqui, vamos fazer um teste, a gente deixou assim né, segura o botãozinho da cor e agora a dominação é da equipe vermelha, a joia pisca ali avisando, se eu segurar agora o botãozinho do verde, é a equipe verde e fica com a posse aí da bandeira, beleza, ou bomba, depende do sistema que a pessoa está usando. Bom, eu vou continuar com o sistema, vou colocar um reloginho, aqui eu vou adicionar um botão para a gente fazer ajustes né, chave de segurança, vou colocar um alto-falantinho para fazer o som e aqui eu vou começar a colocar os displays, vão ser seis displays, mais um CI né, o Max 7219, eu já expliquei que isso aqui não precisa fazer né, a gente tem um módulo que já vem tudo prontinho, só ligar ali os cinco pinos ali, fica bem mais prático né, não precisa soldar nem nada. Beleza, vou abrir um documento novo, só para fazer o timer, depois a gente junta aí tudo, fica mais fácil de entender. Eu vou incluir a biblioteca LED control, vou controlar o display né, os displays, vou colocar também o timer on, que é para poder fazer um timer mais preciso, não é necessário aqui, mas é bom para a gente se acostumar. Vamos configurar aqui os botõezinhos, são três botõezinhos, é o BT up ou da equipe verde, quando você for configurar ele é up, quando for jogar, ele é da equipe verde, e o botão down ou da equipe vermelha, pino zero, pino um, também tem o botão de set né, que a gente vai estar configurando, pino dois, nosso falantinho, nosso speaker, vou colocar aqui no pino quatro, porque ele é saída. Beleza, vamos adicionar aqui o nosso objeto LED control, chamar ele de LED, e eu vou estar configurando os pinos do Arduino A3, A5 e o A4, ok? Vai ser só um display, então a gente coloca o número um ali, vamos criar as funções que a gente vai utilizar no nosso programa, vai ser o clock, o ajuste, a seleção, para escolher quem é que vai começar né, quem é a vez, e uma para exibir o display, tem que ser de maiúsculo, porque display já existe essa palavra né, reservada. Criar uma também para o indicador, que a gente fez no tutorialzinho passado, a gente vai adicionar mais para frente. começar aí do zero, que é mais fácil né, aqui eu vou criar as variáveis para a gente fazer o sisteminha, vai ser os minutos padrões, aqui é o minuto que o programa vai começar né, de fábrica aí como diria, só que a fábrica aqui é a gente, vai ser quinze minutos, a gente vai multiplicar isso por sessenta, uma variável chamada tempo, o tempo do jogador A né, da equipe azul ou vermelho ou verde, vai ser igual ao nosso minuto padrão, o da equipe B também vai ser igual ao minuto padrão, vai ser igual para as duas equipes, beleza? vou criar uma variável booleana aqui, para verificar de quem é a posse, vou chamar de green red, que é verde ou vermelho, se for true, é red, que é a segunda, uma variável para verificar se começou o joguinho, vou chamar de início, começaram com o falso, duas variáveis para estar verificando se o botão está sendo pressionado, para o green e para o red e uma para o set, para simplificar né, não ficar chamando a função toda hora, aqui eu vou configurar o display, shutdown com falso né, zero o número do display, só tem um, e a sensibilidade dele que eu vou colocar com oito, isso aí é agosto, vamos estar configurando todos os pinos que a gente preparou lá né, são três botões, então os três primeiros pinos aí, vão ser para os botões, vai estar como input, como entrada, agora os pinos para o led e para o palantinho, vai começar do pino 4 e vai até o 14, como a gente viu lá, vou colocar eles como output, vou colocar aqui o nosso timer on, inicializer com um milhão de microsegundos, o timer on vai estar controlando nossa função clock, vamos aqui no nosso laço principal, nosso loop, a gente vai chamar o display, só para exibir, a gente faz um teste, e eu vou criar a função display aqui né, não existe ainda, vou criar também a função clock, e eu vou criar uma variável dentro do display, que é sem sinal né, a gente já viu, que é o mesmo que um inteiro, só que, cabe um pouco mais, porque não precisa pôr os sinais, o timer de dsp, igual a zero, aqui é o led né, o nome, então o nosso objeto led, ele vai acessar o set digit, ou seja, ele vai estar configurando o dígito né, primeiro, é o zero, é o nome do display, é o número do display, só tem um, o segundo, é qual dos dígitos, terceiro, que valor que a gente quer que coloque, vou colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui eu coloquei um a mais, ok, aqui eu vou estar configurando o pontinho, começar aqui todos com zero, ele vai ficar desligado, para todos os displays, belezinha, agora vamos fazer um teste, tem que salvar o código e colar de novo né, que é outro documento, belezinha, vamos testar, tá ali, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok, bom, agora a gente vai utilizar o nosso minuto padrão ali né, nossos 15, são 15 minutos, já está convertido ali como segundos né, vezes 60, então aqui no display, vou estar verificando de quem é a vez, se o greenhead for verdadeiro, quer dizer que é o vermelho, então eu vou estar passando o valor do tempo do B, para o nosso display, se for falso o greenhead, eu vou passar o valor do A para o display, ok, dessa forma a gente vê o display da equipe verde ou da equipe vermelha, vou criar as variáveis que vão configurar o nosso display, eu posso colocar o valor direto lá, mas assim fica mais legal né, mais elegante, a unidade dos segundos, vai ser o display o que sobrar de 10, ele está em segundos né, então quando for dezena, ele ignora, só vai pegar o 0, 1, 2 até o 9, porque só cabe um dígito em cada dígito né, o nome já fala, a dezena dos segundos, vai ser o display o que sobrar de 60 dividido por 10, vai ser as dezenas, a unidade dos minutos, vai ser o display o que sobrar de 3600, que é uma hora, dividido por 60, e o que sobrar de 10, agora a dezena dos minutos, vai ser a mesma coisa né, vou pegar a hora, dividido por 60 ali, dividido por 10, então vai ser de 10 em 10, vai ser a dezena dos minutos, a unidade da hora, a gente sabe que é 3600, 3600 segundos, então vai ser o display dividido por 3600, o que sobrar de 10, porque eu quero só a unidade, e a dezena das horas, vai ser 36000 né, que é o máximo aí, já é muito né, são mais de 24 horas aí, só distribuir os valores aqui né, dezena da hora, unidade da hora, dezena do minuto, unidade do minuto, dezena do segundo e unidade do segundo, aqui é 36000 né, não é 3600 não, ok? funcionando normal, agora vamos colocar um tempo maior, vou colocar uma hora e um minuto, vamos ver se ele controla 61 né, já é já é, tá funcionando aí o nosso sistema, Bacana? Dessa forma a gente fez aí bem rapidinho, um sistema de timer para a gente estar utilizando a nossa bomba Airsoft, beleza? Eu vou estar fazendo ele contar aqui, mas ainda tem que arrumar o timer né, só para a gente ver os dígitos correndo, bacaninha, estão correndo ao contrário aí, e é isso aí. Bom, aqui no loop eu já vou deixar a função dos botões, a gente vai guardar o que vier deles né, se eu pressionei ele vai me retornar 1, se eu não pressionei retorna 0, e eu vou guardar isso dentro dessas variáveis aqui, green up, que é a equipe verde ou para cima, rd pw né, que é red, equipe vermelha ou para baixo, e o botãozinho de 7 né, ou é 1 ou é 0. Bom, vamos fazer isso até aqui, mais para frente a gente vai continuar, e no final a gente vai unir as duas funções lá, para a gente poder finalizar o nosso projetinho. Quem gostou dá um like, valeu por assistir, obrigado aí por se inscrever no canal, valeu galera, falou! E aí